Estes moços Não passavam aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim É que eu peço a estes moços que acreditem em mim Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Esta mania e muito me custinho Pois são as mágoas que eu trago hoje em dia E estas rugas com amor me deixo Música 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 Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro Música 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 dias, esta mania e muito me gostou, foi só as mágoas que eu trago hoje em dia, e estas rugas o amor me deixou. Amém.